Qual a diferença entre o consultor de excelência e o consultor mais ou menos? Bom, o consultor mais ou menos, ele vai fazer, vai pegar aquele cálculo da B% vai fazer só aquele cálculo, vai entregar para o cliente e acabou. Vai achar que o serviço dele está pronto. E o consultor de excelência, além de calcular esses três métodos mostrar para o cliente qual que é o que vai trazer maior custo-benefício tanto de preço quanto equilíbrio do solo, produtividade além de fazer uma pesquisa na região toda para saber quais são as mineradoras próximas ali qual que é o custo do calcário, contando com o frete e vai incluir tudo isso dentro da recomendação que ele fizer para o cliente. Então o consultor de excelência, ele não para ali na primeira forma ele faz mais do que é pedido que é o que custa para a gente fazer uma pesquisa na região para saber porque essa informação é uma só se você trabalha com atendimento a várias fazendas você utiliza em todas as fazendas. Então saber quais são as fontes que tem na sua região saber o preço do frete saber as garantias do calcário o que tem de óxido de cálcio, do magnésio saber qual que é o PRNT dessas fontes saber qual que é o PN poder de neutralização aquilo que vai reagir depois dos 3 meses tudo isso é o que diferencia o consultor mais ou menos do consultor de excelência. Só lembrando também, né gente que pelo menos se ele fizer a conta do V% por isso que ele ainda é mais ou menos pior ainda é aquele que recomenda sem nada, né chega lá na área do olho assim pega um punhado de terra assim 3 toneladas, pode aplicar 3 toneladas esse aí, meu filho, pode esquecer esse aí, pelo amor de Deus que melhora o mais ou menos certo? então espero que eu tenha deixado aí pra vocês o recado e aí e aí Obrigado.